Depois de Dania Neto ter recorrido ao Instagram para destacar o fim das gravações de A Serra, foi a vez de Manuela Couto fazer o mesmo. A atriz também se despediu do projeto esta semana, momento que destacou na sua página de Instagram. Continuo sem saber para onde vão as personagens quando param as videotapes. Mas é uma parte de nós que também desaparece. Para sempre, a Carminho é a que me vai deixar mais saudades, começou por escrever na rede social, falando da sua personagem na novela da SIC. Obrigada a quem me amparou ao longo destes meses. Aos meus colegas, sobretudo ao meu marido e ao meu filho, na ficção os atores, Fernando Luiz e Tiago Teutónio Pereira. Tanto amor e tanto riso. Aos meus colegas das equipas técnicas e de produção, vocês são os meus heróis. A equipa de escrita, liderada pela Inês Gomes, obrigada por escreverem palavras tão prazerosas de transformar em emoções. São Paulo Televisão, SIC, obrigada pela confiança e pela enorme liberdade de me deixarem voar todos os dias. Daniel Oliveira, parabéns por tudo o que tem acontecido na nossa ficção, acrescentou, sem esquecer Maria João Abreu, que também fazia parte do elenco. Alegria e tristeza, sempre com a presença e as imensas saudades da nossa linda Maria João. Muito amor para todos, completou.